Não tinha nem filme de samurai Essa imagem social nem existia Mas não existe O perói marcial Filme de bang bang Luta antigamente era filme de bang bang É o que tinha Você falou exatamente dessa imagem marcial Eu só vim tomar conhecimento disso Muito tempo depois E eu me recordo que para mim O grande impacto Acho que foi na década de Final da década de 50 ou de 60 Um filme com Kurosawa Um filme japonês em preto e branco Chamado Os Sete Samurais Os Sete Samurais Depois houveram várias versões Mas essa foi a primeira Era em preto e branco Se ela existia ainda vale a pena ver Porque é uma coisa maravilhosa Que era com Toshiro Mifune Que era o ator principal Que era um dos samurais E o Kurosawa Que era o diretor do filme Enfim Então aquela hora É que eu dei um impacto De caramba Sabe? Tudo isso Toda essa gente Gerou uma série De artistas marciais Que vieram A transformar O mundo Então aí eu passei a entender Antes não Antes não Antes era um negócio assim Eu pratico jiu-jitsu E aí? O que é jiu-jitsu? Jiu-jitsu é uma luta Sabe? É difícil imaginar Não tinha nem televisão Nem no cinema Filme de samurai Como o senhor falou Chegou décadas depois Mais de dez anos Então esse contexto Tipo assim Hoje o cara fala Eu me sinto um samurai Porque ele tem A todo lado tem samurai Mas não tinha essa noção social Do que seria Ser um lutador E lutador Segundo A tradicional Cultura japonesa Como um guerreiro Exatamente Então assim É muito incrível O que o mestre Hélio fez E a família toda Grace E aliás É uma noção De clã tradicional Tanto na China Como no Japão Coreia Eu não tenho conhecimento Mas imagino O que o Floresto falou Quando você é aceito Num clã Você assume o nome Daquele clã Da família Então é uma leitura Tradicional Que o senhor fosse chamado Como Flávio Seria uma coisa Completamente normal Na tradição Das artes marciais Orientais Porque isso É o que é O que a gente Entenderia como natural Mas uma pergunta Naquela época Se me permite Parece que tinha A faixa azul claro Era para a instrutora Não era a graduação Era símbolo De função Na academia Não era hierarquia Era função Tipo crachá Azul escura É professor Ou campeão Quer dizer Acima do instrutor Eu quero E aí O mestre Hélio Esse pessoal Usava faixa preta Usava alguma coisa Nesse período Não Faixa azul escura Azul escura Azul escura também Todo mundo Era uniformizado Quer dizer Então na Logo Quando eu conheci O João Beto Era faixa azul clara Mas logo depois O Hélio promoveu A faixa azul escura Por se tratar Já de uma pessoa Não só campeão Mas um grande Um grande professor Grande instrutor E equiparou-se a ele Então quando ele botou A faixa azul marinha O Hélio era a faixa azul marinha O Carlos era a faixa azul marinha Sabe O Pedro Ementer Era a faixa azul marinha Então as pessoas Mais antigas Depois nunca houve Eu só me lembro Talvez Talvez foi na década de 60 É que começou a aparecer A necessidade De se botar A faixa preta Porque Quando as pessoas Começaram a criar Suas próprias academias Sabe Você usar uma faixa Uma faixa azul Ou uma faixa azul escura Para uma identidade Quer dizer O que se conhecia Qual era a importância Você é faixa pouca O cara é faixa preta Sabe Quer dizer Não tinha nenhuma referência Para a faixa azul Azul marinha Azul escura Ou o que fosse Tanto que eu tenho Um episódio curioso Certa vez na Bélgica Estou dando um seminário E havia um seminário Para criança Depois para adulto As crianças Estavam E no final Eu abri para perguntas Eu estava com Um faixa preta E um faixa marrom Ou roxa Da academia Aí um garoto perguntou Esse moço aí do seu lado É mais importante que você Ele é faixa preta Eu estava de faixa vermelha Então Eu digo Com certeza Ele é mais importante que eu Com certeza Porque era referência Eu não posso quebrar Não, eu sou mais importante Que eu tenho uma faixa vermelha O cara disse Mas o que é faixa vermelha? Sabe Então é exatamente isso A faixa preta É o símbolo Do cara graduado A expressão máxima Depois Hoje em dia Existe um pouco mais de cultura Para outras faixas Mas a faixa preta Era o símbolo Tanto que Quando eu fui Na aula Foi na final da década De 50 Eu fui dar aula Na Associação De Moços no Rio Porque meu pai Era presidente da associação Ia abrir um espaço Para mim Eu queria dar aula Para amigos Então Inclusive O time De 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 Outra pola Do Fluminense Quase o time todo Treinava comigo Como eles se viviam Saindo da pancada Era uma pancadaria Dentro da piscina E fora da piscina Então eles foram Treinar comigo Para aprender A se movimentar melhor E não Não tomarem cascudo Como podia acontecer Eram todos os caras Muito grandes Então eu fui para a Associação De Moços Então eu pedi licença Que faixa que eu posso dar Não Você vai usar a faixa preta Foi aí A minha faixa preta sim Quer dizer Você usa porque não tem Sabe A faixa daqui da academia Não tem valor lá E era professor de judô Na 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 ACM O Nagashima Que o acadêmico I fazer judô um pouco Com ele lá também Mas enfim Então Para haver uma referência E uma certa Uma interpretação Mais adequada Daquele camarada Que estava dando aula Era uma faixa preta Depois quando o João Alberto E eu fomos aos Estados Unidos Fazer uma série De lutas Desafios E tudo mais Nós fomos de faixa preta Sabe Aí a faixa preta apareceu Mas enfim Então faixas Essas faixas antigas Você vê que o Hélio O Hélio quando estava indignado Indignado com o negócio De graduação Ele botou a faixa A faixa azul clara Nem a faixa azul marinha Eu vou estar fazendo do claro Enfim Então vai Floresta É só uma pergunta Eu fico imaginando Essa cena Se o grande mestre Ele tivesse Nesse congresso Com a azul E uma outra pessoa De preta Fizesse esse comentário Imagina Que o cara chegasse E o grande mestre Ele E o cara achava Que o faixa preta Estaria acima dele Seria até É bem provável Imagina Que ele seria o mesmo Que o mestre Flávio Tipo Tudo bem Com certeza O mestre Ele Teria essa mesma atitude Mas mesmo